Olá, daqui Rima Marti para mais um vídeo, já há muito tempo não fazia um vídeo e hoje deu aquela saudade pegar na moto, fazer um vídeo e onde é que nós estamos? No Jerez, na Nacional 304 e hoje vamos conhecer uma aldeia, um pueblo de Espanha que está agora emergido na barragem do Lindoso. Bora! Agora aqui, passada a Vila do Jerez, seguimos sempre em direcção a Espanha, que é a vista das termas do Jerez. Esta parte já começa a ser bastante bonita, todo o parque em si é bastante bonito. Fantástica esta rodinha, esta é para escalar, para quem curva com outra curva, muito fixe. Aqui os cavalinhos, depois temos assim estas surpresas aqui pelo parque, eles andam por aqui à solta, magníficos e os carranos. Aqui temos uma cabana ali de pastoreio, aqui temos então a casa do Leonte, e aqui começa a mata da albergaria, aqui uma mata de carvalhos, muito bonita, e aí cheia de folhas, já está a despida, as folhas já estão praticamente todas no chão. Mas nunca me calmo ficar a passar. Aqui à frente, quem quiser então experimentar o estradão, Tenho aqui uma possibilidade de ir à direcção aqui à esquerda, e vai sair no campo do Jerez. Se quiser ir por Espanha, Chegue aqui em frente, Vamos lá entrar aqui nos Nostros Hermanos, em Espanha, Aldeia da Ceredo, veja ali ao fundo, no Rio Lima. Está aqui então o exemplo dos marcos que podemos encontrar aqui pela Jeira. A parte ali que atravessa a mata da albergaria é muito bonita. Está lá um percurso. Vamos continuar então aqui pelos Nostros Hermanos. É aqui uma zona até bonita. E ali do lado direito, ficam então as Termas. Ainda se vê ali a fumegar um bocadinho. Uma zona porreira. Quem quiser fazer ali um tratamento, Nesta vila de Termal. Está mesmo baixa aqui a cota da barragem. Estou impressionando. Vamos ver se então aqui à direita dá para espreitar um bocadinho da aldeia. Submessa da Ceredo. Neste momento imergida. A ideia de os níveis estarem bastante baixos. É aqui para um ponto de vista ou não. Aqui para um ponto de vista ou não. Aqui. E aí. A gente para as alturas. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é assim meus amigos, ficou então aqui a vista da Ceredo, um pueblo espanhol que teve que se mudar devido aqui à barragem do Lindoso. Aqui uma vista um bocadinho preocupante aqui da Lufeira, tão vazia que está. É um evento que não se deveria repetir muitas vezes, mas ultimamente o que eu tive a ver já aconteceu várias vezes. Fica então aqui o registro do canal. Agora vou em direção a Castro Laboreiro, ainda estamos em Espanha e falamos por lá. Até já. Já estou aqui no centro do Castro Laboreiro, é um centro pequenininho. Depois se encontra aqui um cafezinho, tomar um cafezinho. Pois é meus amigos, já estamos então aqui em Lamas de Mouro. Vamos em direção à Senhora da Peneda. Aqui sempre com paisagens fantásticas aqui ao meu redor. Deixei então agora Castro Laboreiro, Lamas de Mouro, em direção à Senhora da Peneda. E cá estamos então no santuário, para dar ali a voltinha para mostrar melhor. Porque aqui é que o sol de frente não é lá muito bom. Assim aqui, vamos lá. E aqui está o santuário Nossa Senhora da Peneda. Com aquele rochedo ali, espetacular. Vamos esperar aqui um bocadinho, para levantar o drone. Até já. E aí E aí E aí Amém. Fica então para trás o santuário da Peneda, vamos agora em direcção a Serra do Soacho. E aqui estão as vaquinhas na sua atividade, elas andam aqui livres. Já estão aqui habituadas ao tránsito. Estamos agora aqui a passar pela aldeia de Routes, aqui nesta encosta. Agora é subir em direcção ao mirador do Tivo. Depois vou passar novamente a barragem do Lindoso e regresso a Braga. Que é o mirador do Tivo, mas eu prefiro parar aqui mais à frente. Acho que aqui até cá por ser mais bonito. E ali ao fundo daquelas montanhas já é a Serra do Soacho. Que paisagem espetacular. Já se vê ali um bocadinho da barragem do Lindoso. Lá ao fundo. Não sei se a GoPro não vai conseguir mostrar. Deixa-me parar aqui. Música Música Tchau. Tchau. E é assim meus amigos, aqui me despeço com esta beleza aqui dos gerês de mais um vídeo do canal Rima Marti. Umas boas festas, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau.